Música O Sistema de Seleção Unificada, SISU, foi tema de uma reunião realizada hoje à tarde na UEL. A Universidade pretende aderir ao Sistema de Seleção ainda no vestibular deste ano. Participaram da reunião representantes dos colegiados de cursos de graduação. Os representantes puderam tirar dúvidas sobre a implantação do sistema. A reunião foi coordenada pela diretora de avaliação e acompanhamento institucional da Pró-Reitoria de Planejamento, a professora Marta Marcondes. Segundo a professora, alguns cursos da UEL já decidiram aderir ao programa. Temos que discutir a quantidade, o percentual de vagas destinadas a isso, mas eles têm quase certeza que vão aderir. A professora acredita que aderir ao Sistema de Seleção Unificada ajudaria a diminuir as vagas ociosas. É um sistema do governo federal que expande as vagas para nós, no caso. Nesse sentido, a gente não fica com vagas ociosas ou vagas desocupadas, porque elas ocupam via SISU. E pela divulgação da instituição perante toda a nação. Então, lá do norte, do nordeste, os alunos vão perceber que na UEL existe tal curso com tais vagas. A expectativa é que o SISU já esteja valendo para o vestibular deste ano. Música 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 Música